Mais um bagageiro Thule para vocês aqui da Auto 330 Acessórios. Esse bagageiro é o Motion M, ele tem uma capacidade de 400 litros. Vocês que já são clientes Thule sabem da qualidade do produto, é uma marca internacional, é uma marca que oferece 10 anos de garantia, você tem um design totalmente diferente do que existe no mercado, a aerodinâmica dele é perfeita para cortar o vento, diminuir o arrasto, diminuir o ruído, além de você ter um bagageiro com uma qualidade para transportar sossegado as suas bagagens. Auto 330 Acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para a sua SUV.